Oi gente linda, gente maravilhosa, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tudo ótimo, gratidão sempre. Amores, eis-me aqui para um vídeo muito especial, trouxe para vocês os perfumes que na minha opinião toda mulher deveria ter. Espero que gostem, então sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo. Vem comigo. Pois bem gente, este é sim um tema complicado, um tema muito controverso e é claro que eu estou meio que exagerando. Na verdade o que eu quero dizer é que eu acho que todas as mulheres, e aqui no caso mulheres ou qualquer outro gênero, deveriam sim conhecer estes perfumes porque para mim são joias da perfumaria. E aqui independe do gosto olfativo, não sei se eu consigo explicar a vocês. Tem perfumes aqui, por exemplo, que eu não uso tanto, mas que eu não posso deixar de reconhecer como melhores perfumes que eu já senti na minha vida. Então na verdade o vídeo de hoje é muito mais para aquelas pessoas que são realmente amantes da perfumaria, que gostam de cheiros e não somente de cheiros para usar, de cheiros para se ter, para se colecionar. Claro que eu poderia falar de vários e vários perfumes, mas resolvi selecionar cinco perfumes que na minha opinião toda mulher deveria conhecer ou toda mulher deveria ter. Espero que seja do agrado de vocês. Vamos começar? Vem! Tem muita gente que não vai entender este vídeo, que vai começar a comentar, mas eu não suporto este perfume, eu não gosto deste perfume, eu não usaria este perfume. Mas não é questão de gostar ou de usar. Aqui são perfumes que na minha opinião são clássicos, são joias. E sim, se você é amante da perfumaria, se você é colecionador, você deveria ter essas fragrâncias. Claro que na medida do possível, né meus amores? Bom, eu acho que vocês me entenderam, mas é porque tem muita gente aqui na internet que é desletrada. Pessoas que não entendem o que nós queremos dizer realmente. Então fica a dica, tá gente? Gente, não é questão de gosto ou olfativo. É sobre o perfume, é sobre a história. E é claro que não será um vídeo resenha. É um vídeo mais demonstrativo. Começarei por um perfume do ano de 99, de Calice Becker. Este aqui, por exemplo, é um perfume que eu não uso tanto. Demorei para gostar, mas sempre admirei. E assim que eu pude, hoje, eu comprei para tê-lo na minha coleção, porque para mim é uma joia da perfumaria. E toda mulher deveria ter, com certeza, ou conhecer pelo menos. E eu estou falando de J'adore de Dior. Gente, este perfume é simplesmente lindo. É um ícone da perfumaria. Como eu havia dito, não é um perfume que fala muito com o meu gosto olfativo. Mas o que isso tem a ver com a beleza da fragrância? Amores, eu tenho uma história linda com o J'adore, porque eu lembro que quando eu morava no Brasil, ainda muito jovem, eu via o frasco de J'adore e eu sonhava com aquele perfume. Interessante que ele nem falava muito comigo, né? Mas eu queria tê-lo só pela beleza, pela elegância. E hoje também pela história da fragrância. J'adore é um perfume que traz frescor, um frescor frutado, de frutas amarelas, mas também flores mais aquáticas, aquelas flores mais limpas. Então nós temos uma miscelânea lindíssima de notas frescas, que são frutadas, mas também são florais. Interessante que J'adore vai ganhando uma cremosidade e um dulçor muito equilibrado com a evolução. E para além disso, aquele fundo mais almiscarado, né? Que reforça a sensação assabonetada do perfume. Um fundo levemente amadeirado. É uma fragrância que tem o cheiro da riqueza, da prosperidade, de coisas boas. Então, para mim, toda mulher deveria conhecer ou deveria ter J'adore na coleção pela história e também pela beleza que é este perfume. Então, o primeiro perfume, na minha opinião, que toda mulher deveria conhecer, deveria ter, é o J'adore de Dior. Vamos agora ao mais controverso de hoje, com certeza. Mas eu não poderia não citá-lo, porque para mim é uma joia da perfumaria. E sim, toda mulher deveria conhecer. Estou falando, claro, de La Vie Belle de Lancôme. Ah, amores, este perfume é lindo. É uma fragrância que também não fala muito comigo. Não é um perfume que eu uso muito no meu dia a dia. Eu tenho que ter no dia certo para usá-lo. Mas, como eu havia dito, não tem nada a ver com a beleza do perfume. La Vie Belle foi um ícone da perfumaria, né? Foi um lançamento que marcou a época, marcou a história de Lancôme, pelo menos por 10 anos, e marcou a história da perfumaria. Por quê? Porque este é um perfume chiprado, mas a diferença é que é um chipre mais adocicado, mais atalcado. Nós temos aquela saída mais fresca, com certeza com alguns cítricos, mas também com notas frutadas. Mas rapidamente aparecem as flores brancas, junto com a íris. A íris trazendo a sensação mais atalcada, e as flores brancas deixando o perfume com uma sensação mais romântica. E o fundo? O fundo é amadeirado, mas, para além do amadeirado, nós temos as notas doces, e aqui muito por conta de baunilha, muito por conta de pralinê. Amores, este é o ícone da perfumaria romântica na minha concepção. La Vie Belle é um perfume que precisa ser muito compreendido, e precisa-se ter muito amor para entender a fragrância. Então, para mim, é sim uma joia da perfumaria, que trouxe para a gente dulçor, trouxe para a gente floralidade, trouxe nuances atalcadas, e também nuances amadeiradas. Lindíssimo, e toda mulher deveria conhecer. Agora, gente, falarei de outro perfume lindíssimo. Este aqui é um amor, eu uso bastante. Este é já o meu segundo frasco, e para mim, é o ícone da perfumaria de princesa, do perfume de princesa, do perfume com conotações delicadas. É uma fragrância perfeita, gente. Miss Dior, Rose and Roses de Dior. Toda mulher deveria ter, gente. Vejam bem, eu estou sempre falando em mulher, porque o meu público, na sua grande maioria, são mulheres, mas entendam como qualquer gênero, ok? Bom, gente, Miss Dior, Rose and Roses, é obviamente um cheiro de rosas, e aqui falamos de rosas almiscaradas, de rosas limpas, um cheiro de um banho de pétalas de rosas. Então, é impossível que vocês não tenham, ou que não conheçam, se vocês forem amantes da perfumaria, o Miss Dior, Rose and Roses, porque é a beleza mais pura das rosas, aquelas rosas orvalhadas, que tem frescor, que tem nuances esverdeadas, mas que estão sempre muito limpinhas por conta do almiscar. É aquele cheiro de princesa, é aquele cheiro de pele naturalmente limpa e que é irresistível. É de uma beleza inenarrável este perfume, é o meu Miss Dior preferido, com certeza, e na minha concepção, toda mulher deveria ter ou deveria conhecer o Miss Dior Rose and Roses. E aqui fazendo uma ode a uma das flores mais lindas da perfumaria, que é a rosa. Falarei agora de um perfume vintage, um perfume clássico, que vocês sabem que eu amo demais, e que pra mim também toda pessoa deveria conhecer, gente, principalmente os amantes da perfumaria. Claro que eu estou falando de Anaís, Anaís de Cacharré, a coisa mais linda da minha vida. Um dos perfumes que eu não fico sem de jeito nenhum. É uma joia, né, gente, com este frasco que lembra aquelas porcelanas antigas. Este perfume é simplesmente lindo. E ele carrega a história da perfumaria também, a história da perfumaria dos anos 80, que é aquela perfumaria que tem uma floralidade muito presente. Anaís, Anaís é um perfume que fala de flores brancas, mas também de nuances esverdeadas, mas aquele fundo almiscarado, amadeirado, musgoso, que nos remete às sensações mais vintage, mais antigas, aquele toque assabonetado, que reflete a ideia de que perfume era pra trazer uma sensação realmente de limpeza, de perfumação. E aqui uma perfumação de flores e vários tipos de flores, um buquê floral maravilhoso, mas dentre eles, com certeza, o lírio, gente. Aqui um dos lírios mais lindos da perfumaria. Ele é sabonetado, mas ele tem aquele leve toque esverdeado, também adocicado. E aqui fica a minha homenagem aos perfumes vintage, aos perfumes clássicos. Anaís, Anaís, vocês deveriam conhecer, com certeza. Finalizarei com um perfume nacional, que, pra mim, para o meu gosto olfativo, é o melhor perfume nacional, mas é claro que aí eu já estou entrando no meu gosto olfativo, como eu havia dito. Agora, vamos falar de uma forma geral? Toda mulher deveria conhecer e ter este perfume, principalmente quem coleciona. Lili de O Boticário, aqui na versão tradicional Eau de Parfum, que, inclusive, o meu já está acabando de tanto que eu uso este perfume. Esta também é uma joia da perfumaria. E aquelas pessoas que não entendem muito bem de perfumes, que dizem que somente os perfumes importados é que são lindos, é que são bons... Olha aqui. Lili, pra mim, é um dos perfumes mais lindos do mundo. Um dos perfumes da minha vida. Aqui também é um perfume que fala do lírio, mas aqui é aquele lírio um pouco mais cremoso, mais intenso. Não é tão verde quanto o lírio do Anaís Anaís. Para além disso, muitas e muitas frutas amarelas também. Nós temos aquele fundo almiscarado, uma fragrância extremamente assabonetada, cheirinho de limpeza, cheirinha de pessoa limpa, de roupa limpa, sem contar que tem um cheiro de riqueza. Ele, pra mim, vai na linha do J'adore, né? Com aquela nuance de perfume chique, sofisticado. Um perfume marcante, um perfume que deixa rastro, um perfume reconhecível. Todos os perfumes de hoje são perfumes reconhecíveis. Quando nós sentimos o rastro, rapidamente nos vem à mente. É este perfume. É aquele perfume. Lili é um dos perfumes mais lindos que eu já senti. O Lili também eu uso bastante, diferentemente do J'adore. Não sei. Eu acho que o Lili não é tão aquático. Não tem tantas nuances aquáticas quanto o J'adore. Ambos são frutados, ambos são florais, mas aqui o assabonetado aparece mais e no J'adore a nuance aquática aparece mais. É lindíssimo, gente. É lindíssimo. É impossível a pessoa falar que ama perfumes e não ter um Lili na coleção. Volto a dizer, reforço. Aí nós não estamos falando de gosto olfativo, estamos falando da beleza da fragrância. Finalizo o vídeo aqui então com este perfume nacional que pra mim é sim maravilhoso e toda mulher deveria ter ou conhecer. Lili eau de parfum de Eau Boticário. Gente linda, gente maravilhosa. Eu poderia falar de vários outros perfumes, mas a minha seleção hoje foi essa. Por favor, volto a dizer, não estou falando de gosto olfativo. Estou falando da beleza. Estou falando da composição olfativa. Estou falando do perfume e da história da fragrância. Então eu peço encarecidamente o respeito de vocês para todos os perfumes de hoje. Como eu havia dito também, muitos eu não uso, outros eu uso bastante. Mas não interessa. A minha opinião não é mais importante do que a beleza dessas fragrâncias. E se você, assim como eu, é amante da perfumaria, sem nenhum preconceito, você deve ter estes perfumes ou pelo menos conhecê-los. No mais, um beijo. Um beijo maravilhoso. Se vocês gostarem deste vídeo, eu trago a parte 2. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Ok, vamos começar a gravar um vídeo polêmico, porque tem gente que é desletrada, né? Tem gente que não entende o que a gente quer dizer. E como o tema hoje é assim, perfume que toda mulher deveria ter, né? Vai ter sempre aquela pessoa que vai falar assim, ah não, mas eu não gosto desse perfume. Ah, mas esse perfume é isso, esse perfume é aquilo, não me interessa. Não é sobre isso, não é sobre o cheiro, meu amor. É sobre a fragrância, é sobre a história do perfume. Ah, mas eu não consigo usar esse perfume da dor de cabeça. Não me interessa, não é sobre isso. Ah, mas esse perfume não combina comigo. Também não é sobre isso, o vídeo, tá? É sobre a beleza dos perfumes, sobre a história das fragrâncias. É sobre os ícones da perfumaria. Ó, meu batom de hoje, gente. O de sempre, quase sempre, né? Charmed. Número 100, Maybelline, New York. É aquela linha vinil, que eu amo e que eu uso sempre. Só um retoquezinho aqui, que eu acho que já tá bem bonitinho. Então, gente, por favor, tenham bom senso, entendam o vídeo. Vocês precisam ser pessoas mais letradas. Não todo mundo, tá, gente? Estou falando assim, daquelas pessoas que vão comentar aqui embaixo, que eu tenho certeza, sempre tem, né? Ai, falando mal do perfume, não concorda. Isso aqui não tem que concordar, o vídeo é meu, o canal é meu. Aqui é a minha opinião. Ah, a sua opinião você vai dar quando ela for o quê? Quando ela for pedida e eu não tô pedindo. Tá bom, gente? Eu sou sincera, eu sou direta. Tá? Então, entendam o tema. Tô bem? Tô bonita? Tô bonita pra vocês? Ó, ó. Então tá, bora começar. Gravando!